Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Estou mais uma vez aqui no Shopping Nova América Del Castilho para compartilhar com vocês mais um tour na loja da C&A e eu espero encontrar novidades nesse tour de hoje para compartilhar com vocês. Esse tricô eu achei que ele tinha acabado na loja da C&A, mas ainda tem duas peças dele aqui ainda, eles ainda não entraram lá na seção da liquidação, estão por aqui por R$139,90, mas só tem somente duas peças que formam um look perfeito, né meninas? com essa saia de oncinha, né? Eu acho que esse tricôzinho aí de gola alta combina super com essa saia na estampa de oncinha de tour, né? Mas ele ainda não entrou na liquidação. Aqui nós temos algumas calças jeans, R$149,99, ó, mostrando assim para vocês. É uma calça wide leg, tem o bolso faca, deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Será que nós vamos encontrar novidade hoje aqui na loja da C&A? Essas daqui são uma wide leg cropped com stretch, tá? Essa aqui tá R$139,99. Fica difícil de vocês entenderem a peça, né? Quando tá assim dobrada, né? Mas não tem outro jeito, né? Elas não estão no cabide, nem na manequim, então eu tenho que compartilhar assim com vocês. Ali na parte de cima tem algumas bermudas, mas eu vou procurar por aqui, é novidade para compartilhar com vocês. Deixa aí o meu like para me ajudar, tá bom? Deixa bastante like para me ajudar. Também não se esqueça que o meu código de consultora é ROSSOARES, lá no aplicativo da C&A tá rolando muita promoção no aplicativo. Então quando vocês forem fazer as suas comprinhas, usa lá o meu código de consultora ROSSOARES, que vocês vão estar aí me ajudando bastante, tá bom? Deixa eu compartilhar essa blusa aqui, que eu acho que ela é novidade. Ah, ela é de malha. Eu achei que ela era de viscose, mas é uma blusa de malha nessa estampa que vocês estão vendo aí. Ela tem uma manga bem ampla, ó. Olha a manga dessa blusa, tem amarração aqui na parte de baixo. O valor dela tá R$99,99. Vamos continuar, deixa eu colocá-la aqui de volta no mesmo lugar. Não sei se chegou novidade, tá meninas? Não sei. Mesmo assim, eu sempre faço um tour pra vocês, tá? Eu nunca deixo vocês sem tour. Aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês. Tendo novidade ou não, eu sempre faço tour nas lojas pra vocês, para que vocês não fiquem sem o tour de vocês, tá bom? Eu gosto demais de fazer e gosto muito ainda, muito mais ainda, de poder compartilhar com vocês, tá? Essa calça que já vem com o cinto, eu já compartilhei ela uma vez com vocês. Eu me lembro, tá? Eu achei que ela era novidade, mas não é novidade. Mas eu já compartilhei essa calça que vem com o cinto. Ela tem elástico no cós, na parte de trás. Esse vestido aqui de tricô, também já compartilhei ele com vocês. Tanto esse de alça, quanto também o de manga longa, né? Também já compartilhei ele com vocês. Deixa eu dar mais uma olhadinha por aqui, pra ver se tem alguma novidade. E não tem novidade por aqui, meninas, não tem. Não tô vendo aqui nenhuma novidade. Deixa eu dar uma olhadinha o que que é isso aqui, essa peça. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. É uma calça, tá? Mas também não é novidade também. E é assim que eu fico, procurando novidade em todos os cantinhos pra compartilhar com vocês. Essa saia aqui, ela não é novidade. Mas uma de vocês deixou pra mim nos comentários. Rô, se for possível, compartilha saia jeans. Então, amiga, as saias jeans que eu tô encontrando nas lojas, são as saias que eu já compartilhei com vocês, tá? Mas eu tô compartilhando essa daqui, R$159,90, porque é uma saia que veste muito bem. Eu não provei, mas só de olhar pra ela dá pra você ver. Ela tem esses recortes, não é uma saia muito larga, é uma saia longa, tá? Pra mim, que tem uns 66 de altura. Ela fica no comprimento longo. Ela tem os bolsos ali na frente e tem os zíper na lateral. Eu acho que essa saia deve vestir muito bem. Eu acho ela muito bonita. Olha aí eu colocando aqui na minha frente, tá vendo? Que ela fica longa, né? Bem interessante aí, essa saia jeans. E se eu encontrar outras, né? Eu também compartilho aí com vocês. Principalmente com você, amiga, que deixou pra mim nos comentários. Me pedindo pra compartilhar saia jeans, tá bom? Então, vamos continuar por aqui. Vamos ver o que mais nós encontramos. Temos blusas de tricô por aqui, mas vocês também já conhecem. Essa daqui. Colete cinza, já compartilhei. Aqui temos essa camisa bem bonita, de viscose, bem bonita. Mas eu também já compartilhei com vocês. Aqui temos uma nossa, uma novidade. E a nossa primeira novidade. Temos um blazer. Olha o detalhe desse blazer. Tem botão ali. E ele é um blazer que tem um pouco de lã, tá? Tem lã nesse tecido desse blazer. Ele é bem quente, tá? Bem quente esse blazer. Ó, deixa eu achar aqui pra vocês verem a... Peraí, menina. Só um minuto, tá de cabeça pra baixo. Vamos lá. Ele é poliéster. Tá difícil, meninas, de mostrar. Vamos lá. Ele é poliéster, lã e outras fibra, tá? 66 de poliéster, 32 de lã e 2% outras fibra. Então, vocês viram que ele tem lã aí, mas ele também tem bastante poliéster, né? O valor dele tá 329,99. Eu gostei do xadrez dele, ó. Tá bem bonito esse xadrez. É uns fiozinho verde, sabe? Um verde escuro. Tá bonito. Bonito o blazer. Todo forrado, bem estruturado. Porém, tem bastante lã nele. Ele é bem quente, tá, meninas? Bem quentinho esse blazer. Deixa eu passar por aqui. Vamos ver. Esse vestido que está na maniquinha aí com o mocassin, né? É muito bonito, mas ele também não é novidade. Peraí que a moça está passando. Só um minuto, meninas. Vamos lá. Então, esse vestido eu já compartilhei ele com vocês. E ele ainda não entrou na liquidação. Será que não vai entrar? Não sei, meninas, tá? Tem ele aí listrado, né? Tem ele todo preto. E tem ele também vermelho também. Não sei se vai entrar nos saldos. Agora vamos para mais uma novidade. Aqui nós temos mais uma novidade. Que é essa... Esse casaqueto, né? Essa jaqueta bomber, eu acho que tá mais pra uma jaqueta bomber, né? Ela é uma jaqueta linda. Toda forrada, bem estruturada. Ela é de tweed e tem esse detalhe na barra, no espunho e também na parte da gola. Tem o zíper, ó, que tá forradinho. Tá muito bonita. Olha o detalhe da gola. Tá vendo, meninas? E olha aqui, R$299,99. Também é uma peça bem quentinha também. Essa jaqueta bomber. Esse short saia, que não combina, né, meninas? Pra mim, não combina essas duas peças aí junto, né? Eu acho que se fosse um short saia todo preto, combinaria mais do que essas duas estampas juntas, tá? Mas esse short saia, eu já compartilhei ele com vocês várias vezes, né? Nessa estampa do PE de Poo. Deixa eu ver aqui o valor pra compartilhar com vocês novamente, ó. Tá R$139,99, tá? Mas não é novidade. Somente aí a jaqueta bomber, que é novidade aí. Ela tá muito bonita. Toda forrada. Muito lindinha. E o tweed dela tá muito bom, tá? Bem cortado. Ó, mostrando assim pra vocês de longe. Bem bonita, né? Eu ainda não tinha visto essa jaqueta na loja da C&A, né? Então, pra mim, ela é novidade e eu estou aí compartilhando com vocês. E aqui nós temos mais uma novidade, ó. Temos aqui uma blusa de lã, ó. Mostrando bem de pertinho pra vocês. E ela tem uns fiozinhos dourados junto com prata, sabe? Tem a manguinha bufante. E dá pra vocês verem que ela tem um pelinho, né? Ela tem bastante lã. R$129,99. E essas blusas assim, geralmente, elas esquentam bastante, né? E o valor dessa blusa é R$129,99. Ela tá formando o look aqui com essa bermuda de PU. Essa bermuda de PU, ela já vem com esse cinto. Eu acho que essa bermuda aqui é novidade. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho. Ela já vem com esse cinto. Vem o zíper. Ó, mostrando bem de pertinho pra vocês. É uma bermuda de PU. Tem bolso também. Deixa eu achar aqui o valor. Essa aqui de trás não é o mesmo modelo, tá? Essa ali de trás é um modelinho diferente. Ó, essa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Que é o que tá aqui formando o look junto com a blusa que tem bastante lã. Tô procurando aqui o valor dessa bermuda, meninas. Mas tá difícil de encontrar. Pera aí que eu acho que eu achei aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. R$159,99 é o valor dessa bermuda de PU com cinto. Deixa eu deixar aqui arrumadinho. Vou compartilhar assim de longe com vocês. Só que tem uma arara atrás de mim. Então, fica difícil. Mas deu pra vocês verem aí, né? Temos aí esse aqui, ó. A bermuda com o cinto é essa daqui, ó. Tá vendo? Tem outras peças dela aqui, ó. A mesma bermuda que está ali formando o look com a blusa ali de tricô com lã. Tá? E vamos continuar agora no nosso tour. Vamos lá, meninas? Vamos ver o que mais nós encontramos? Aqui embaixo tem uma outra bermuda. Porém, essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. R$149,99. Essa aqui vem com o cinto. Essa aqui é diferente. Essa eu já compartilhei com vocês algumas vezes, tá? Essa aqui não é o mesmo modelo daquela outra. Essa aqui já vem com o cinto, né? No mesmo material sintético da bermuda. E é isso. Vamos ver o que mais nós encontramos. Vamos lá. Vamos dar uma volta. Dentro da loja da C&A, vou dar uma volta na loja inteira. E tudo que eu encontrar de interessante, ou novidade, ou liquidação, eu compartilho aqui nesse tour com vocês, tá bom? Então, já vai deixando aí o meu like aí pra me ajudar. E vamos continuar por aqui. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Deixa eu ver se aqui é novidade. Não é novidade. Não é novidade, meninas. Pera aí. Deixa eu dar mais uma olhada aqui do outro lado também. Ah, temos uma novidade aqui, que é esse vestido. Vestido de tule com poá. Fundo verde com os poá. Deixa eu compartilhar com vocês esse vestido, que esse aqui sim é novidade. Vamos lá. É um vestido de midi a longo, dependendo aí da sua altura. Ele é bem soltinho na parte de baixo, né? Ó, todo no tule, mas ele tem um forro ali na parte de dentro. Ele fica todo forradinho, tá? Ele tá custando R$189,99. Tem todo esse detalhe, ó, na parte do busto, todo forradinho. E tem a alça com elástico, tá? Que é bom que fica, né? Bem firme ali na parte em cima do ombro, ó. Mostrando assim na parte de trás pra vocês. Então, temos aí mais uma novidade, ó. É por isso que eu não me canso de fazer tour pra vocês. Que eu sempre consigo encontrar alguma coisa aí, alguma peça, né? Que é novidade aí nas lojas, né? Esse vestido aí do lado, eu já compartilhei ele com vocês, tá? Esse que tem a cerejinha ali vermelha, eu já compartilhei. Mas esse daqui com os poá, esse aqui, ele é novidade na loja da C&A. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Esse vestido aqui, já compartilhei também várias vezes, né? É aquele modelo de vestido da C&A que tem todas as estampas e todas as cores desse vestido, né? É aquele modelo clássico da loja da C&A que sempre tem, né? Aqui temos essas calças, ó. Não estão também na liquidação. Essa daqui que eu sempre falo pra vocês que é um xadrez muito bonito. Tem esse outro look que está nessa maniquinha aqui. Deixa eu compartilhar esse look com vocês. Olha que look bonito, meninas. É básico, P&B, porém que fica muito bonito, né? Eu já fico aí imaginando a minha saia branca com fenda nas laterais, uma camiseta preta, bolsinha preta e branca e ali uma sapatilha ali preta, né? Ficou bem legal esse look nessa maniquinha. É aquele look P&B que não tem erro, né? Que sempre combina, preto e branco sempre combina, né? Tá muito bonita. Essa calça eu vou compartilhar com vocês que eu acho que essa calça é novidade da C&A. Essa blusa é uma blusa cropped e olha essa bolsa. Essa bolsa eu já compartilhei ela com vocês, né? Uma bolsa preta e branca bem bonita também. E a blusa, meninas, que eu tava falando com vocês, ela é de malha fria. Eu tô vendo bastante blusas nas lojas, sabe? De malha fria, né? Não sei se é porque é tendência, não sei, mas eu tô vendo bastante desse tecido nas lojas. A calça tá R$179,99. Ela é na cor off. Ela tem esse tecido, ó, de viscose amassadinho, né? Parece ser uma viscose com crepe. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Na parte de trás, ela não tem bolso, tá? Tem um elástico ali somente na parte de trás. Bolso fake na parte de trás. Bolso na parte da frente. Ó, uma calça reta de alfaiataria. Então, vocês já estão sabendo que ela é uma calça reta. Deixa eu compartilhar assim de longe com vocês novamente, ó. Esse look. Aqui tem uma calça jeans também, mas eu quero compartilhar a blusa que está na manequim. Que é essa aqui, meninas. Olha, é uma blusa de malha fria. Tá R$79,99, tá? Ela é crópede. Tem a preta. Tem essa também na cor laranja. Que tá bonita. Tem essa aqui no rosinha, bem clarinho. É um rosa, meninas? Ou é off? Eu acho que é off, tá? E tem a cinza lá atrás também. Não é rosa, né? Tá mais pra um off. E tem a cinza dela também. Tá? Vocês viram ali na manequim que ela é crópede. Não é muito curta, mas é crópede. Essa calça jeans tá R$169,99. Também é uma calça reta. E também é novidade aí da C&A para vocês. Deixa eu compartilhar de longe. Pra vocês verem essa calça reta aí da C&A por inteira, né? Ó, então temos aí essa calça jeans também. Bem, aqui tem algumas calça jeans também, ó. Tá? Aqui na parte dessa bancada, né? Tem também algumas calça jeans. E é isso, meninas. Eu fico assim, ó. Rodando e procurando as novidades pra compartilhar com vocês. Mais uma novidade! Mais uma novidade pra vocês, meninas. Lembra que eu compartilhei com vocês uma camisa branca de manga longa? Pois é, com dois bolsos na frente, agora chegou ela com a manga curta. Meninas, a camisa de manga longa com esses dois bolsos na frente tá linda demais. Eu acho que ela já até acabou na loja. E agora chegou ela aí, ó, crópede com esses dois bolsos na frente, né? Ó, deixa eu mostrar o tecido pra vocês. Olha aqui. 100% algodão o tecido dessa camisa crópede com esses dois bolsos grandes na parte da frente. Tá se usando bastante esse modelo de camisa. E camisa branca é aquela camisa que combina com tudo, né, meninas? É uma camisa que combina com tudo. Olha como ela tá bonita. Bem bonita, né? Tem a branca também. Mas eu acho que na loja ela já acabou, porque eu não tenho visto mais. Tá? Eu compartilhei, acho que foi no último tour que eu fiz pra vocês da loja da C&A, que eu gravei lá na C&A da Tijuca. Então, eu compartilhei com vocês a camisa crópede branca, né, de manga longa com os dois bolsos na frente. Bem interessante também. Aqui nós temos uma brusa de tule com todas essas aplicações que brilham, né? Tem um brilhozinho ali nessas aplicações de manga longa, toda no tule, na transparência. Que é uma peça também que tá se usando bastante, que é o tule, né? 99 e 99 é o valor dessa blusa. Tanto no braço, né, na parte da manga, quanto na parte da gola, na parte da frente. Tem essas aplicações que ficam aí com esse brilho, né? Vamos por aqui, vamos ver o que mais nós encontramos de interessante. E vamos ver se tem mais novidade hoje aqui nesse tour da loja da C&A. Deixa eu ver. Olha aqui. Mais blusas nesse tecido de malha fria. Temos aqui... Ah, é um vestido, meninas. Olha isso. Um vestido de manga longa nesse tecido de malha fria. Vocês sabem que essa malha fria, ela marca muito, tá, meninas? Marca bastante. Cento e trinta e nove e noventa e nove, né? Então, eu acho que é um casaco. Um casaco, olha, meninas. É um vestido pra se usar aí com o colete por cima, né? Ou com o blazer por cima, né? Porque aí dá uma alongada e dá uma disfarçada ali, né? Na parte ali da cintura, né? Mas temos aí esse vestido de malha fria da C&A. Novidade pra vocês. Uns conhecem como malha fria, outros como meia malha, né? Então, aí vocês já sabem que tecido é esse desse vestido. E agora vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais que nós temos de interessante, de novidade. Olha o que nós temos por aqui. Esse short saia, eu acho que ele faz o conjunto... Eu achei ele perdido por ali, tá? Mas não parece que ele faz o conjunto com aquela jaqueta bomber, menina? Será? Será que ele faz o conjunto? Não tenho certeza se é o mesmo tweed, tá? Do short saia, tá parecendo mais fino. 179,99. Ó, 179,99. Tem o zíper na lateral. E temos aqui um short saia de tweed. Não lembro se é o mesmo, eu acho que não é o mesmo tweed lá da jaqueta bomber, que eu compartilhei com vocês lá no comecinho agora do vídeo, tá? Mas estou aí compartilhando o short saia com vocês, que eu achei ele aqui, ó, perdido, né? Então, estou aí compartilhando com vocês. Aqui nós temos mais uma blusa de malha fria, ou meia malha. Essa daqui, ela está 99,99, porém, ela é com uma manga só, tá? E ela tem o elástico aqui, ó, na lateral do outro lado, para ficar assim franzida, né? Eu acho bem bonita. Não tenho ainda nenhuma blusa com esse detalhe desse elástico franzido na lateral, né? E eu acho aí bem interessante e bem legal aí esse detalhe desse elástico, né? Então, tem ela nessa cor, tem preta, e tem dela também off também, ó. Tem também ela nessa cor no off, que fica melhor para vocês verem aí, ó. E ela é somente com uma manga só. Bem legal, né? Bem interessante. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Vamos lá, meninas, que eu fico assim rodando a loja inteira para encontrar novidades. Esse vestido marrom de malha canelada, ele é de manga longa. Eu acho que eu já compartilhei ele com vocês, mas olha ele nessa manequim como que ele ficou. Ó, vestido marrom, manga longa, de botinha e de jaqueta. Ficou bem legal esse look, né? Ficou bem legal esse look. Esse vestido é para isso, para você usar assim, ou com uma jaqueta de, é, com bota, né? Ou com um casacão, né? Mais comprido, né? Para poder dar uma disfarçada ali na parte do quadril. Eu acho que fica bem legal para colocar com blazer, né? Ou com aqueles casacão mais alongado, ó. Tá aqui o vestido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho o valor. Tá do outro lado o valor. Meninas, peraí. Deixa eu dar a volta aqui e compartilhar com vocês aqui o valor desse vestido que está custando R$ 139,99. É o valor desse vestido marrom de malha canelada. E é isso, meninas. É isso. Essa saia de oncinha já compartilhei com vocês. A bege também no tecido acetinado. Vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Aqui é a sessão da liquidação. Mas eu acho que a maioria dessas peças eu já compartilhei com vocês. Eu já fiz vários tours para vocês aqui nessa sessão da liquidação, né? Eu só vou dar uma olhada aqui para ver se tem peças diferentes, ó. Como essa saia aqui, ó. R$ 109,99. Tá? Só tem essa. É um tamanho 38. É uma saia longa na cor off de sarja. Tá? Essa aqui só tem essa. E essa eu ainda não tinha visto. Deixa eu dar mais uma olhadinha assim por alto, né? Se eu encontrar alguma coisa interessante, aí eu compartilho com vocês. Aqui é uma calça de moletom. Deixa eu ver o valor dessa calça aqui. Para mim... Ih, tá difícil de tirar, meninas. Nossa, tá tudo agarrado. Mas vamos lá. Calça de moletom R$ 99,99. R$ 99,99 é o valor dessa calça. Pronto, já retirei aqui. Agora vamos lá, ó. Ela tem bolso, né? Elástico na cintura e tem a faixinha ali para ajustar na parte da cintura, ó. Então tem aí algumas calças. Eu achei o valor ainda um pouquinho alto, né? R$ 99,99 geralmente é um pouquinho mais baixo, né? Aqui tem bastante calça de moletom, ó. Várias calças por aqui. Mas essa daqui, ó. Tipo essa aqui, o Wide Leg. Eu já compartilhei com vocês, tá? Que essa calça Wide Leg de viscose na C&A está por R$ 109,99. E lá no aplicativo também tem várias calças dessa de viscose, tá? Várias cores. Que também está por esse valor de R$ 109,99. Esses coletes aqui eu fico sempre dando uma olhadinha para ver se eu encontro algum no tamanho M, né? Mas geralmente é P ou PP. E é isso, meninas. Deixa eu ir aqui para o outro lado. Vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui do outro lado alguma peça. Ah! Encontrei, meninas. Encontrei, meninas. Temos o que? Blazer. Os Blazer entrou na liquidação da C&A. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Esse Blazer verde, ele é em viscolinho, tá? Ele entrou na liquidação. Não está muito baixinho o valor, né? Mas já baixou bastante. Tem esse aqui azul, tá? R$ 169,99. Ele custava R$ 279,99, mas só tem ele. Tem esse aqui nesse outro tom de verde. Esse aqui, ele não é forrado, tá? Ele não é estruturado. Tá R$ 169,99 também. Porém, ele é naquela viscose muito boa da loja da C&A. Eu tenho dois Blazer da loja da C&A, que é nesse tecido de viscose. E é bem confortável, tá? Deixa eu dar mais uma olhada. Tem bastante moletom também por aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma peça que eu... Ah, aqui, ó. Aquele suéter listrado. Tá R$ 119,99, ó. Ele é muito bonito, esse suéter, né? Mas, meninas, não tá fazendo tão frio aqui no Rio de Janeiro assim, né? Pra poder pensar, pelo menos eu, tá? Em pensar em comprar mais alguma peça aí de inverno. Então, eu não vou comprar mais nada de inverno, porque o frio tá demorando muito pra chegar. Tá friozinho, tá? Mas as peças que eu já tenho, já dá pra me usar aí os dias friozinho que tiver. Ó, tem ele no tamanho M, tá vendo? Ó, tem ele ali no tamanho M, que seria aí o meu tamanho. Eu acho ele muito bonito, mas... Também já comprei bastante, né, meninas? Eu tenho comprado bastante peças, tá? Então, eu acho que esse aqui não é, assim, uma peça que eu compraria. Até porque eu já gastei bastante, né? Tem outras peças aí que eu já comprei também, que eu tô esperando chegar, né? Então, não vou comprar esse daqui. Mas, estou aí compartilhando com vocês. Lá no aplicativo, eu não sei se ele está por R$ 119,90, tá? Não sei, tá? Mas, não custa dar uma olhadinha lá no aplicativo pra ver se ele também está com esse valor. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Vamos ver o que mais nós encontramos de interessante. Esse aqui tá sem o valor. É um GG, mas tá sem o valor. Então, não adianta, né? Deixa eu ver se tem mais algum blazer. Olha esse rosa aqui também, meninas. Ó, R$ 109,99 esse rosa, né? Também tem pouco tempo que eu compartilhei ele com vocês, né? Que ele era novidade, ó. E ele já está aí também na sessão da liquidação. Esse daqui já é aquele que tem todo esse brilho. Tá R$ 99,99 esse daqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem blazer aqui, ó. Deixa eu compartilhar esse blazer com vocês. Esse blazer foi aquele que eu compartilhei com vocês na outra C&A, né? Que ele estava por R$ 159,90, se eu não me engano, tá? Aqui nessa C&A tem outros dele aqui, ó. Tá meio bagunçado, mas dá pra achar aqui, ó. Tá vendo? Tem outras peças dele aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver que tamanho é esse. Deixa eu arrumar ele aqui direitinho. Esse aqui é um tamanho G, ó. R$ 159,90. Era desse aqui que eu tinha falado pra vocês que eu tinha visto lá na outra C&A da Tijuca, né? Essa C&A que eu tô hoje é no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então tem esse blazer também. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Esse aqui, deixa eu ver que tamanho é esse aqui. Peraí, meninas. Aquele ali eu não consegui mostrar pra vocês, que tá muito bagunçado. E tem que tá assim, é, ó. Esse é um GG, tá? Tá R$ 259,90. Ele tá o mesmo valor que ele já era, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Eu tô procurando pra ver se tem outros tamanhos desse aqui, tá? Que esse aqui tá R$ 159,90. Então ele abaixou R$ 100, né? E é um blazer muito bonito. Mas eu queria mesmo era comprar um blazer preto e um marrom. Sabe? Todo liso, né? Não que eu não compraria esse, tá, meninas? Compraria. Mas, né? Eu acho que um preto eu vou conseguir usar com bastante looks, né? Com outras peças, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui aquele casacão, tá R$ 209,99. Aqui tem mais um blazer daquele, ó. Esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ele é parecido com aquele, mas ele é um pouquinho diferente, tá? Ó, mostrando assim bem de pertinho pra vocês. Ele é todo forrado. Esse tá R$ 199,99. Porque esse é o tamanho M, é o meu tamanho. Só que esse aqui, meninas, ele é diferente daquele outro, viu? Aqui ele não tem botões na parte da frente, tá? E esse aqui já tem o botão e já é todo forrado com o tecido preto, ó. Tá dando pra vocês verem a diferença? Ó, o outro do outro lado, tá vendo? É diferente desse daqui, né? Bem parecido, mas é um pouquinho diferente. Tem esse outro aqui, tá R$ 189,99. Mas ele é... Ó, tem outro desse também. Mas todos os dois são tamanho P, esses daqui. E é isso. Aqui aquela jaqueta, tá R$ 200 e pouco ainda. Então, não tá barato, né? R$ 219. Ela é muito boa, aquela jaqueta ali. Boa sim, meninas, no sentido do acabamento dela, tá? O acabamento daquela jaqueta ali, caramelo, tá muito bonito. Aqui nós temos, ó, mais um blazer na cor cinza. Deixa eu ver o valor desse aqui. Deixa eu arrumar ele direitinho pra compartilhar com vocês, ó. R$ 199,99. Ele era R$ 329,99 na cor cinza. Com esses dois botões na parte da frente. Esse blazer tá bonito. Esse tá muito bonito, esse cinza, né? Muito bonito, esse blazer cinza. Todo forradinho, bem estruturado. O tecido dele é muito bom. Ele tem uma leve ombreira, né? E tá aí com valor bom, né? R$ 199,99. E ele custava R$ 329,99. E é isso. Tem esse outro aqui, mas esse aqui só tem esse tamanho PP, ó. Esse aqui é aquele bege bonitão da loja da C&A. Mas só tem ele. Eu até olhei no aplicativo pra ver se tinha esse blazer bege. Mas lá no aplicativo não tinha ele com o valor mais baixo, sabe? Nem tem ele no aplicativo, na verdade. Ele é um blazer muito bonito, esse bege. Aqui nós temos aquele tricô que tem o detalhe do zíper na parte da gola, né? Que tem a gola mais alta e tem ali o zíper. Não tem manga. R$ 109,99. Esse aqui também é uma peça excelente, tá? Um tricô muito bom. E também tem pouco tempo que chegou na loja da C&A, que era novidade. E agora ele já está aí na seção da liquidação. Bem interessante também. Deixa eu colocar aqui de volta. Deixa eu dar mais uma olhada pra ver se tem alguma peça aqui interessante. Ó, casaco com pelinho R$ 109,99, bem quentinho. Com os botões na parte da frente. Deixa eu ver o que mais. Vamos dar mais uma olhadinha por aqui. E é isso, meninas. Não estou vendo mais alguma novidade desse lado? Vamos por aqui agora. Vamos lá. Ó, R$ 239,99. Ele custava R$ 399. Pensa no casaco pesado e quente. É um casaco ou uma jaqueta. Eu acho que é uma jaqueta, né? Meninas, é muito pesado. É muito pesado e bem quente também, tá? O por dentro, ele é todo de pelinho, tá? Bem quente, bem estruturado. Ele tem um cinto ali na parte de baixo. Olha como ele é por dentro. Isso aqui é quase pra você usar num lugar que neva, né, meninas? Porque ele é muito quente. Por fora, ele é assim, ó. Nesse material, ó. Tá vendo? Por fora, ele é assim. E por dentro, ele tem todo esse pelinho. Tá R$ 239,00, tá? Ele era R$ 300,00, quase R$ 399,00. Ele é bonito. Ele tem um cinto ali, ó. Na parte de baixo dele. Não sei se é pra dar uma cinturada, né? Mas ele é bonito. Mas ele é muito, mas muito quente. E tá aí com o valor um pouco, né? Mais baixo, né? E é isso, meninas. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Vamos dar uma voltinha. Deixa eu dar mais uma olhada. Estou assim procurando, né? Aqui tem essa blusa listradinha de tricô. Deixa eu ver aqui o valor. Dessa blusa, ó. R$ 69,99. É o valor dessa blusa listradinha. Bonita essa blusa, né? Bem bonita, mas só tinha ela ali também perdida por ali. E é isso. Tô dando uma olhadinha por aqui. Pra ver se tem alguma peça que vale super a pena, né? Vamos por aqui. Deixa eu dar mais uma olhada. Aqui nós temos esse blazer. Que tá custando R$ 189,99. E ele custava R$ 299,00. Esse blazer também é bonito. Também. Ele é um xadrez no azul, né? Um azul com preto, né? Tá bem bonito esse também. Bem forrado. Todo estruturado, ó. Mostrando assim pra vocês. Bem de pertinho. Tem uma leve ombreira, né? Tá com um desconto bom. Tem esse outro cinza aqui também, ó. Tá R$ 199,00. Ele custava R$ 329,00. Olha esse que bonito também, né? Bem bonito ali. Com os botões dourados na parte da frente. Na parte do punho também. Então, tem esses dois modelos de blazer que estão aí com o valor bem mais baixo na seção da liquidação. Aqui tem algumas parcas que também estão aí na seção da liquidação. Mas as parcas eu já compartilhei com vocês em um outro tour. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour da loja da C&A. Não esqueça de deixar o meu like. Não se esqueça que o meu código de consultora no aplicativo da C&A é Rô Soares. Aguardem que amanhã tem mais tour pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo tour. Se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.